A gente vai direto à Praia de Pipa, porque a Polícia Civil está investigando a morte de uma Argentina de 30 anos lá em Tibaldo Sul, especificamente na Praia de Pipa. E detalhe, a mulher foi encontrada por amigos dentro de casa, desacordada e com uma quantidade de sangue na boca, né? Sangue na boca. Rogério Fernandes tem detalhes pra gente sobre essa informação que a gente tá falando aqui. Rogério, muito boa tarde pra você. Que história é essa, hein, Rogério? Boa tarde, Rogério. A polícia já tem alguma linha de investigação sobre esse caso? Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Análise. Boa tarde a todos ligados no Patrulha. Aqui em Pipa, 85 quilômetros de Natal, que é a praia mais procurada hoje do Rio Grande do Norte, litoral sul. Esse fato aconteceu na sexta-feira e a polícia não tem ainda uma linha de investigação. Quem está à frente é o delegado Everaldo Fonseca. Mas ele responde aqui pro Pipa e pro Pedro Velho. E nesse momento ele não se encontra aqui na DP. Os familiares da Argentina e a Nereia Reynoso, de 30 anos, estão aqui. Mas até agora não quiseram contato com a nossa equipe de reportagem. Eles também serão ouvidos ainda no dia de hoje. A Argentina, de 30 anos, morava aqui há sete meses em Pipa. E foi encontrada na sexta-feira por dois amigos, a princípio desacordada e com sangue na boca. De imediato, foi conduzida para a unidade mista aqui de Tibau do Sul, que está lá no sul do estado. E, segundo a informação, já teria chegado sem vida. Já estava morta. A partir daí, começam as investigações. O delegado Everaldo Fonseca, a princípio, pediu para se resguardar, e também por questão de segurança, alguns exames. Dentro eles, de conjunção carnal e se havia espermatozoide no corpo da vítima. Como ele não se encontra aqui, mas passou as informações também por telefone, a gente está repassando essas informações. Ele já ouviu algumas pessoas nas proximidades onde ela mora, as pessoas foram ouvidas, as oitivas já começaram. E hoje os pais deverão ser ouvidos aqui na delegacia. A gente vai tentar um outro contato com os pais da Argentina e Aranereia Reynoso, que morava aqui há sete meses, a gente não sabe exatamente o que ela fazia aqui. E a gente vai tentar descobrir, a gente está chegando agora, mas já há informações, eles estavam aqui na entrada. Mas quando nos viram, imediatamente se recolheram, é até um direito que eles têm. A gente vai tentar, sem o equipamento, uma conversa com eles, para que a gente possa tentar descobrir exatamente qual era o objetivo, o que ela fazia, enfim, qual é a situação. A situação não é boa, é lógico, para se fazer o traslado, o exame do corpo dele, o exame já foi feito no ITEP. E o prazo, segundo a própria Polícia Civil, é de 30 dias para que esse resultado chegue até as mãos do delegado Everaldo Fonseca, um delegado experiente da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, para tentar descobrir o que de fato pode ter acontecido. Daqui a pouco a gente volta, aqui de Pipa, a 85 quilômetros de Natal, na cidade de Baldo Sul, para trazer outras informações e, quem sabe, a gente não consegue conversar com os pais da vítima. Lídia, análise.